Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria O maior vilão dos desenhos animados Bill Shipsuper Bom, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui Deixa o like no canal e bora Vamos lá Se eu pedir pra você pensar no vilão mais diabólico Mais cruel, mais poderoso, mais caótico, mais gostoso Não, 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 isso aí não, perdi a linha Provavelmente o vilão que você pensou é merda comparado com esse cara Essa criatura maligna, manipuladora, sádica e redimível Malegna, muito malegna É, eu realmente coloquei esse Doritos de um olho só acima de todos os outros vilões Bill Shipsuper é a maior ameaça de Gravity Falls E é um dos vilões mais populares dos desenhos O que é um grande efeito, já que o desenho dele acabou há um tempinho E ele continua mantendo a popularidade Eu sei que Gravity Falls acabou em 2016 E é horrível falar isso em voz alta Porque faz a gente lembrar o quanto tempo voa Só que essa é a principal prova do quanto ele é um personagem que deu certo Já que até hoje existem teorias e interesses sobre a história desse carinha Além do fato de que ele aparece pouquíssimo no próprio desenho Se não me engano ele só aparece e tem uma participação direta em 7 episódios E todo mundo, absolutamente todo mundo que assistiu Gravity Falls adora o Bill Além de um vilão divertido de assistir Ele é um personagem muito bom A ponto de 7 anos desde que Gravity Falls chegou ao fim A gente continua pensando nesse triângulo de cartola e gravata E além de cumprir o papel de ameaça como vilão Ele é fundamental pro desenvolvimento dos personagens nessa história E nesse vídeo eu queria comentar um pouco de forma descontraída sobre a história dele Que tá mais em alta do que nunca Agora que o malditinho ganhou um livro só dele Então... É o tal do livro que você... Esse daí é o livro que vocês querem que eu leia? Ou... sei lá... Ou não... Nada a ver, né? Nascimento Nascido há um trilhão e doze anos atrás Bill Cypher foi criado em um universo bidimensional E segundo ele mesmo, os outros seres desse universo adoravam ele A ponto de criarem um feriado em comemoração ao dia que ele nasceu Sei não, hein? Eu acho que alguém tá aumentando um pouco mais a história do que realmente aconteceu Só que ao contrário dos outros habitantes daquele universo O Bill era diferente Ele era especial Ele conseguia enxergar uma terceira dimensão E essa particularidade fazia ele ser descolado dos outros Principalmente porque era proibido por lei falar sobre essa terceira dimensão naquele mundo Ele se sentia tão isolado do resto das pessoas que viviam ali Que chegou num ponto que em uma tentativa de fazer uma demonstração da sua habilidade Pra que eles enxergassem o mundo da mesma forma Ele destruiu o universo inteiro E eliminou todos Incluindo seus próprios pais O resultado do acidente foi a aniquilação da dimensão conhecida como Euclidia Ou segunda dimensão Mas não é um problema Porque segundo o próprio Bill Ele nem gostava daquele universo Era tudo plano e sem graça Não é como se ele tivesse Da própria família sem querer E não tem como voltar atrás Só restando a opção de fingir que fez tudo isso de propósito E não liga que agora ele tá sozinho pra sempre Já que sua casa foi destruída O Bill foi parar em um novo universo Conhecido como o Reino do Pesadelo Um universo tomado pelo caos Sem nenhuma lei ou física Muito semelhante a um certo estado brasileiro O que pro Bill é um paraíso Já que agora ele tá livre pra fazer o que quiser Assim ele se junta com outros seres tão bizarros quanto ele E começa uma festa Espalhando ainda mais caos e confusão pelo universo É sério, é muito bom como ele basicamente vira um criminoso interdimensional Só que tem um probleminha aí Na verdade é um problemão O que faz esse universo ser tão bom pro Bill Também é o que vai obrigar ele a sair desse universo Por ser um lugar extremamente instável É questão de tempo até a entropia desse universo destruir ele por completo E isso o Bill não pode deixar acontecer Não de novo Dessa forma mais uma vez ele usa sua capacidade De enxergar a terceira dimensão E descobre o nosso universo Em específico a terra que chama a atenção dele Só que aqui diferente do que ele tá acostumado Aqui não é terra sem lei E logo de cara ele enfrenta problemas Ao ser confrontado pelo bebê do tempo Quer dizer, fala sério Isso nem foi um problema Já que em uma batalha de dimensões cósmicas O Bill dá uma surra nele E manda ele ir pra terra Arrebentando tudo e causando a extinção dos dinossauros Nunca foi tão impressionante testemunhar um abuso infantil 1x0 pro triângulo Mas eu tenho certeza que futuramente Em um segundo round O bebê vai conseguir sair por cima Não vai Agora com um recém-nascido irritado Não vai, não vai Quem viu sabe que não vai Uma dedada só ele perdeu Não, pera aí Alô, polícia Ante os capangas dele fora do caminho Ele tá com tempo de sobra pra invadir a terra Só tem um pequeno probleminha Ele não consegue entrar fisicamente no nosso plano de existência A única forma dele aparecer por aqui É através dos sonhos dos humanos Mas isso é coisa besta É só ele conseguir entrar na mente de alguém inteligente E convencer a pessoa a criar um portal pra dimensão dele Molezinha Vocês vão ver o quão fácil é trabalhar em conjunto com a humanidade E assim começa a jornada do Bill No nosso humilde planetinha azul O primeiro lugar em que o Bill resolveu se meter com a humanidade Foi em uma região florestal com uma aura estranha E coincidentemente Ele não é o primeiro turista extraterrestre por aqui Já que algum tempo antes Uma raça de alienígenas que com certeza compraram a carteira de motorista Já tinham sofrido um acidente na região E bateram a espaçonave destruindo o vale Bem que falam que a desgraça de uma pessoa é a sorte de outra Já que graças a isso O Bill tem nessa região os materiais perfeitos pra construção do portal Agora só falta encontrar alguém inteligente O que ele faz entrando em contato com um xamã de uma tribo nativa da região E eles se divertem bastante O cara até ensinou o Bill a fazer uma dança da chuva Porcaria Agora eu tô imaginando o Bill trabalhando na fundação Cacique Cobra Coral A confraternização não dura muito Porque na tentativa de construir o portal e fazê-lo funcionar O rosto de um dos membros da tribo é transformado em pedra Monstros marinhos surgem no lago A cor do céu passa pro vermelho Ah, aquele escoto E surge um buraco gigante infinito no chão E olha só, eu concordo com o que o Bill falou sobre isso Dá pra tirar vantagem disso tudo Tirando a parte do cara ter o rosto transformado em pedra Esse aí se deu mal Percebendo as más intenções do triângulo com aquele portal O xamã quebra o acordo que eles tinham feito Faz uma magia banindo o Bill de toda aquela região Escrevendo em uma caverna um alerta sobre quem é Bill Cipher E por fim anuncia uma profecia Em que 10 símbolos seriam a causa da derrota do Bill no futuro Em uma pesquisa por linhas do tempo do futuro Literalmente o que ele fez O Bill vê quem são essas pessoas carregando esses símbolos E não fica impressionado Já que a farra em Gravity Falls acabou Agora era a hora de procurar em outros lugares mentes brilhantes Pra construir o portal Então tá né E os 8 milhões atrás de Egito Não Será que é por isso que o Egito tem essas pirâmides aí? O que é isso? Ele se torna instantaneamente um ídolo pro cara O faraó O faraó Desculpa Dá pra acreditar O cara resolveu sair colocando o triângulo com o olho em tudo que é lugar Que o cara mais puxa saco E você aí achando que era pra aquele tal de Horus Ninguém nem lembra desse random hoje em dia Não adiantou nada essa gadice Porque quando o Bill percebeu que ninguém ali sabia construir um simples portal interdimensional Ele resolveu ficar vários anos atazanando as pessoas Jogando pragas nelas Ao menos pra aliviar um pouquinho a barra Eles construíram as pirâmides em homenagem a ele Definitivamente não foi a melhor das épocas pra se viver Mas ainda assim é menos pior do que a próxima Uma curiosidade Você sabia que na Idade Média Existe um trabalho especial de servo pra limpar a bunda do rei? Se chamava Serviçal do Banquinho Esse é um ótimo jeito de começar a falar desse período tão lindo e cheiroso da história da humanidade Esse seria o período ideal pro Bill abrir o portal Se ele encontrasse alguém inteligente o bastante Tipo um feiticeiro E olha só Ele achou um Não, não é você Merlin do Windows XP Sai daqui Ele conheceu um mago fedorento chamado Checa-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-x O impronunciável que eu acabei de pronunciar Esse cara usava os poderes dele pra coisas pertinentes Como flertar com as donzelas Eu duvido que elas encarem isso como flerte Atormentar os cavaleiros Apostar em rinhas de unicórnio E amaldiçoar gnomos Só que a questão do Checa-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-x É que ele tava bem deprimido Porque tinha acabado de se divorciar de uma bruxa do pântano Olhando esse espécime único de ser humano O Biel logo sentiu que esse era o cara Ele faz a proposta de que seu Checa-ga-ga-ga-ga-ga-ga-xi Tá bom Checa de falar esse nome ridículo Construir-se um portal Os dois poderiam dominar o mundo juntos O que ele concorda E só pede pra que o Biel se livre dos cavaleiros antes Ele faz isso passando uma side quest falsa Pra esses manos Que acham que são os protagonistas O que ele não tava esperando é o mago Quebrar o acordo e trair ele Jogando pelo de unicórnio em volta do portal E prendendo o Biel em um orb Tudo isso pra chamar a atenção da ex-namorada O Bill basicamente vira um bobo da corte, sendo obrigado a ficar dançando na frente do rei. É, a Idade Média não é fácil nem se você for um triângulo interdimensional. É claro que eventualmente ele escapa e possui o corpo de uma fênix pra tacar fogo no castelo e transformar todo mundo em churrasco. Essas ações do Bill começaram a chamar a atenção de toda a população na Europa. E isso rendeu algumas superstições. Ou melhor, cypherstições. Não, eu não tô tentando ser engraçadinho, tá escrito assim no livro. Mães cantando músicas de niná sobre o Bill pras crianças levadas. Reis paranóicos cortando as cabeças das próprias esposas pra elas não sonharem com ele. E até os vikings deixaram claro que não gostavam dele. A situação na Europa tava tão paia que nem mesmo na Atlântida, sim, a cidade submersa. Não foi de utilidade pro Bill porque tava em guerra com outra nação. Tinha chegado a hora de voltar pro continente inicial, que nesse ponto já tava sendo colonizado pelos ingleses. Mano? Interessante, como você... Ah tá. Ah sim, o famoso período mais divertido da história pra você ser uma mulher. O quê? Uma mulher lendo um livro? Mulheres não sabem ler. Isso é coisa do diabo, enforquem essa bruxa. Esse tipo de coisa era dita pra um idiota vestido desse jeito. Eles se autoproclamavam puritanos. E eles se tornaram um grande problema pro Bill. Esses caras eram tão chatos que eles proibiram a imaginação. O que significa que ninguém tinha sonho pro Bill invadir. Não tinha uma TV, não tinha um Playstation, não tinha uma revistinha da Turma da Mônica. Literalmente, não tinha nada pra fazer. O ponto alto da vida desses caras era todo dia inventar algum motivo novo pra falar que alguma mulher é uma bruxa. E se aproveitando disso, o Bill resolveu de fato dar poderes pra essas mulheres acusadas de bruxaria. Assumindo a forma de um bode preto chamado Pedro Vinagre, ele fez uma proposta que todas elas aceitaram. É bem parecido com aquele filme hilário de comédia, A Bruxa. Se tu não viu, assiste. É bem maneiro. Agora essas mulheres tem uma vida mais animada, conversando com feras, bebendo sangue e botando fogo naqueles caretas de chapéu. Essa parte toda não ajudou o Bill em nada em relação ao portal, mas eu imagino que ele se divertiu muito vendo todo esse sofrimento. É claro que o Bill tentaria se envolver na criação desse país tão altruísta que leva paz e justiça pra todo lugar no mundo. Se você já olhou pra uma nota de um dólar, você percebeu que tem uma certa figura suspeita nela. Isso acontece porque ele ofereceu aos fundadores dos Estados Unidos uma parceria, em que ele ajuda eles a derrotar os britânicos, e em troca eles passam o controle do governo pra ele. E quase deu certo. O problema foi na hora de escrever a Constituição. O Bill escreveu uma lei que torna todas as outras leis ilegais. Por conta disso quebraram o acordo, o que deixou ele bem nervoso e com razão, eu diria. E pra devolver, ele assombrou eles com pesadelos tão sinistros que eles decidiram colocar ele na nota de um dólar, como uma forma de pedir pra ele parar. Curiosidade, em algum momento o Bill fez algum acordo com Abraham Lincoln, e ficava escondido debaixo do chapéu dele. E de todos os presidentes dos Estados Unidos, Quentin Tremblay é o único que o Bill considera um bom presidente. E parece até admirar, principalmente quando ele viu o cara perseguindo um pato dentro do escritório. Realmente fascinante. Aqui temos pela primeira vez um caso de pessoas se juntando pra combater o demônio dos sonhos. Tudo começa com um homem chamado Thurburned Mudget Wackstaff III. Esse cavaleiro trabalhava como redator de uma empresa de impressão. E em uma noite, seu chefe pediu pra que ele inventasse um slogan pra uma propaganda de um novo cliente. A cera de bigode tônico acalma cavalos White Man. Ele teve bastante dificuldade em criar um slogan, porque já na sua primeira proposta, ele quase foi atingido na cabeça por uma máquina de escrever. Frustrado com isso, em uma noite de sono, ele é visitado por um ser de forma triangular, que se apresentou como um espírito da inspiração. E disse que se ele apertasse sua mão, ele daria um slogan perfeito. E no próximo dia, ele acorda com o slogan escrito no seu diário. Cera de bigode tônico acalma cavalos White Man. Direto da boca do cavalo. Acreditem ou não, esse slogan foi um sucesso. O chefe ficou tão impressionado que ele disse. Esse será o slogan e você se casará com a minha esposa. Pera, o que? Bom, é isso aí. Com esse único slogan, ele fica rico, casa com a esposa do chefe. Só que o sonho americano logo vira um pesadelo americano, porque aquele carinha triangular volta pra assombrar ele toda noite, enquanto ele demanda que ele construa um portal. O problema é que ele não tem recursos o bastante pra construir esse portal. Sem alternativas, o Thurbird coloca um anúncio no jornal procurando alguém que também conheça essa criatura. E quatro pessoas reconhecem aquela ilustração. Um pastor, um esportista, uma tiradora de circo e uma inventora. Cada um desses se encontrou com o Bill e foi prejudicado de alguma forma. E os quatro concordam em se juntar pra se vingar do demônio. A primeira ideia era socar a cabeça do Thurbird até o Bill sair. A segunda era dar um tiro na cabeça dele. E a terceira era remover o cérebro dele. E a última era realizar um exorcismo. Já vou avisando que teria sido melhor escolher a segunda opção. E assim se inicia o exorcismo de Bill Cypher. Quer dizer, William Lucifer. O pastor prepara a mesa pra usar aquele tabuleiro de falar com os espíritos que você com certeza já viu em algum filme. E de repente os olhos do pastor começam a brilhar. Ele coloca os pés sobre a mesa e começa a embaralhar algumas cartas que ele tirou do bolso. William Lucifer tomou o controle do corpo e nessa forma ele faz uma proposta pra todos eles. Eles deveriam usar suas habilidades e lugares na sociedade pra ajudá-lo a abrir o portal. E em troca eles teriam um lugar pra governar no apocalipse. Ninguém cede a essa proposta e todos apontam uma arma pra ele. Entendendo isso como não, Lucifer avisa que isso é um grande erro e sai do corpo do pastor. A partir dali era guerra. Thor Bird transforma sua casa em um quartel general. E espalha isso para que os outros se juntem a eles. E eles preparam planos e armas pra derrotarem o monstro. Que inclui um traje especial de caça ao Bill feito pra impedir que a pessoa durma. Eles até criam um tônico anti-cypher. O tônico entra, o Bill sai. Se bem que eu imagino que vai sair um pouco mais do que só o Bill se você tomar isso. Tudo parecia estar engrenando. Até que em uma manhã chega um telegrama convidando os anti-cypheristas pra apresentar uma palestra em uma feira de ciências. Que teria a presença do próprio presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Os membros do grupo se mostram bem apreensivos em participar disso. E se as pessoas rirem? E se elas acharem ridículo? E se eles forem taxados de loucos? Porém o Thor Bird tinha a certeza de que ia dar tudo certo. E quando finalmente chega o momento, ele sobe no palco e fala com total confiança que tem um triângulo malvado chamado Bill dentro da cabeça dele. E que ele precisa de um milhão de dólares do governo pra criar um domo de aço que vai cobrir os Estados Unidos inteiro. E por incrível que pareça, esse discurso não deu certo. Eles saem nos jornais como motivo de risada. Isso destrói completamente a reputação da sociedade anti-cypher. E como resultado, Thor Bird é internado em um manicômio. Aquela esposa que era do chefe agora deixou ele. Tá aí uma boa lição, não fique com a esposa do seu chefe, principalmente se ele te oferecer ela. E os membros da sociedade se afastam e cada um segue sua vida. O Thor Bird termina preso, sozinho e com fama de louco. E é assim que acaba a primeira tentativa dos humanos de derrotar o Bill. Uma pena que tenha terminado assim, eles tinham uma logo, até que maneira. O primeiro fã clube a gente nunca esquece. Real, real. Desenhumados. Não sei se grita. Olha, 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 o primeiro. Em 1930, uma nova febre no entretenimento começava a se espalhar pelo mundo. Os desenhos animados. E o Bill viu uma oportunidade de usar isso. O afirma disposta mandou dois reais. Salve Alexandre, veja isso. Valeu. Ao seu favor. E fala sério, personagens bonitinhos usando chapéu, gravata e luvas? É a oportunidade perfeita pra eles se misturar. É tão bom que faz parecer que o Bill foi criado pra ser um personagem de desenho animado. A grande produtora desses desenhos era o estúdio Inkwell, criadas pelo empresário iniciante Elias Inkwell. Só que eles não tão muito bem das pernas, porque o mascote da empresa não tava decolando. Duck, o rato porco. É, não me surpreende, isso não tá indo pra frente. Que tipo de criança vai gostar de ver um desenho animado de um rato ou um porco? Qualquer próxima ideia é brilhante, um gato caçando um rato? Assim, o Bill invade os estúdios Inkwell e faz um acordo com Elias pra ele se tornar um novo mascote. O plano era conquistar as crianças pelo mundo e ordenar que elas construam um portal. Só que tudo vai por água abaixo quando em uma exibição no cinema ele solta um monte de abelha na audiência. Cara, eu adoro o fato de que isso aqui é um desenho da Disney parodiando a própria Disney e ainda insinuando que o Walt Disney fez um acordo com o diabo. O Elias Inkwell consegue se livrar do encosto de um olho só pedindo pra que seus funcionários criem uma música tão grudenta e irritante que nem mesmo o Bill vai aguentar ficar escutando. Doideira que ele legitimamente conseguiu derrotar o Bill fazendo isso. Todos os produtos e desenhos estrelando o Cypher foram trancados e os planos pra construir a Bill World foram cancelados. Isso não é bem chato, mas quem sabe um dia o Bill ainda possa ser a estrela de um desenho animado da Disney. Mas não é o fim do mundo, ainda existem outras oportunidades na década de 40. Conseguiu de certa forma. Ele apoiou o Bill e testes... Ih, rapaz... Durante os anos 40, o Bill começou a frequentar áreas de testes nucleares, com a intenção de abrir um portal pra realidade dele de um jeito diferente. Numa dessas, ele foi avistado por soldados americanos. Eles reportam isso direto pro presidente Truman, que não leva muito a sério. Hum, um demônio interdimensional com poderes além da nossa compreensão? Isso é besteira, me liga de novo se ele aparece vermelho e com uma força e martelo. O Bill se deixa ser preso pelos agentes do governo com a intenção de convencer eles a trazer o presidente e fazer um acordo. Assim, ele iria possuir o corpo dele e explodir todas as bombas nucleares ao mesmo tempo. É um ótimo plano, ele só devia ter pensado um pouco mais nisso antes de falar isso em voz alta. Mais um plano, mais uma burrada, já é o que? A sétima tentativa? Com sorte, ele vai conseguir agora, com um plano que não envolve explodir o planeta inteiro. Durante esses anos, o Bill fez algumas parcerias musicais. E foi um completo desperdício de tempo. Um fracasso atrás do outro, a única música que foi um hit, acabou sendo alvo de uma polêmica. Porque ele simplesmente esqueceu de deixar as letras com mensagens subliminares... Subliminares. Caramba, que amadorismo. Ele nem pensou na parada de colocar uma música escondida caso você escute o disco ao contrário. Até eu sei colocar mensagens subliminares sem que ninguém perceba nos meus vídeos. Que bom que tem outra grande invenção da humanidade chegando. Porque se fosse depender da música, ele tava no sal. Ai, ai. Finalmente chegamos nos anos 80. A década que se você tinha um Mullet e um Nintendinho, você tinha tudo. Foi nessa década que os primeiros computadores de mesa chegaram nas casas das pessoas, graças ao Zé da... Eu tava nascendo ainda nessa época, assim, 86. Então, né? Nem... ...da maçã e o Zé da janela. E com mentes tão brilhantes por aí, não dava pro Bill deixar a chance de entrar nessa revolução tecnológica passar. E assim, fazendo um acordo com alguns nerds, ele montou o primeiro computador capaz de causar uma hipnose em massa. O Mania Kintosh Cypher Vision 1000. Só foi uma má ideia ele causar esse efeito nos próprios programadores. E também teve o incidente da criança que teve o dedo decepado pela entrada de disquete. É, acho que dá pra prever que, infelizmente pro Bill, ele não foi lá uma grande concorrência pra Apple e pra Microsoft. Eu acho que o Bill deveria, sei lá, abrir uma pizzaria com robôs como atração. Eu ouvi falar que nos anos 80 isso fazia o maior sucesso. E eu nunca fiquei sabendo de algum desses cortar fora alguma parte do corpo de uma criança. Imagina, isso não acontece. Essa ideia tem tudo pra dar certo. Tudo que ele precisa fazer é encontrar um sócio entendido do assunto. É isso aí, pô. Né, o Elon me af... Agora... Ah, vamos ver qual vai ser o grande plano pra próxima década. Qual? Bonequinhos, pera... Dessa vez o plano é o seguinte. Tem essa empresa chamada Pequeninos Queridinhos, que faz bonequinhos colecionáveis pras senhorinhas que querem ter uma última diversão na vida antes de cair numa cova. Bill entra em contato com a fundadora dessa empresa, Marta Frublins. Frublins. É, acho que é isso. Ele fez isso quando, sem querer, a coitada inalou gases tóxicos enquanto tava limpando a casa. Em um anúncio super tranquilo que ela apresenta os novos brinquedinhos do Bill Cypher ao mesmo tempo em que treme, espuma pela boca e começa a chorar uma gosma preta. A ideia era, sei lá, convencer um monte de senhorinha a fazer um portal ou alguma coisa assim. Nem mesmo o Bill tava confiante do que ele tava fazendo. E você tá percebendo pelo ânimo no meu tom de voz que eu também não tô muito confiante. Mas os bonequinhos realmente são bonitinhos. Olha, sinceramente, a esse ponto já vai fazer mais de mil anos que esse triângulo equilátero tá tentando manipular os humanos pra fazer esse maldito portal. E constantemente vem dando errado. Talvez a gente devesse admitir que algumas pessoas simplesmente não nasceram pra fazer algumas E nasceu E nasceu o cara Stanford E rapaz Stanford Pines, 1981 Aí, ó Em uma caverna naquela mesma região florestal em que o Bill foi selado Alguém quebrou o feitiço que protegia aquele lugar Um jovem cientista chamado Stanford Pines Uma pessoa brilhante e praticamente um gênio Mas quase um completo inapto social E também tem uma questão curiosa O Stanford nasceu com uma condição rara em que ele tem seis dedos Isso afetou bastante ele durante seus anos de desenvolvimento Já que as pessoas achavam ele um esquisito Isso é péssimo, mas ao mesmo tempo foi o que fez ele se interessar por coisas que fogem da normalidade no mundo E essa foi a razão pra ele parar em Gravity Falls e acabar trazendo o Bill de volta sem querer Percebendo a chance de ouro que acabou de cair no colo dele O Bill faz o mesmo showzinho de sempre Ele se apresenta como uma divindade extradimensional do conhecimento que veio se tornar um mentor pro Stan Eles passam um ano juntos em Gravity Falls E vamos dizer que o Bill ajuda bastante o Stan durante esse período Palavras do próprio Stanford Ele acelera minha mente quando ela está lenta E me acalma quando estou ansioso Ele me dá respostas espertas pra quando sou insultado E coordenadas específicas na cidade pra encontrar fantasmas de classe 3 e classe 10 Ele até reconectou meus nervos ópticos pra me permitir enxergar uma oitava cor do arco-íris nunca antes detectada por olhos humanos Eles realmente formaram uma grande parceria do tipo que o Stanford nunca teve antes a esse nível O problema é que de tempo em tempo o Bill sumia por dias e até meses O que fazia o Stanford se perguntar se aquilo de fato estava acontecendo ou era coisa da cabeça dele No dia 15 de junho ele se dá conta de que é seu aniversário Uma data estranha pra ele desde que ele se separou do seu irmão gêmeo Stanley Pra deixar tudo mais estranho ainda Na porta da casa dele alguém deixou vários ratos mortos no formato do nome dele Naquela noite nos seus sonhos ele encontra o Bill de novo Que revela ter sido ele quem fez aquilo como um presente de aniversário Como comemoração os dois fazem uma festa no mundo dos sonhos com direito a bebida e karaokê Esquisito pensar que o Stanford tá tendo essas experiências únicas pela primeira vez dentro de um sonho Ele tá literalmente vivendo um sonho com essa parceria Dias depois quando ele já tá com a ideia de construir um portal Ao sintonizar a antena da TV pra ver uma previsão do tempo Ele dá de cara com o comercial do irmão dele passando um golpe Ele ficou tão perplexo com isso que até pensou em ligar pra ele fingindo ser um policial Já que o Bill tá ali ele aproveita o momento pra desabafar sobre essa questão envolvendo o irmão dele Isso aqui é muito significativo porque graças a isso Temos um dos poucos momentos em que o Bill larga essa personalidade de Sabe tudo espertalhão E fala de um jeito sério sobre o que aconteceu na dimensão dele Ao se referir ao irmão do Stanford Ele faz um comparativo dizendo que se ele quiser que o Stanley volte a se aproveitar dele Talvez ele devesse ligar Quanto a ele próprio ele nunca mais entrou em contato com a sua dimensão original Porque eles só atrasavam e sabotavam o talento dele O Stanford pergunta Mas às vezes você se pergunta se talvez as coisas pudessem ter sido diferentes E o Bill responde Ouça alguém que já tentou antes Você não pode mudar o passado, é perda de tempo O Stanford questiona se ele nunca mais vai poder voltar pra casa E o Bill revela que a dimensão dele foi completamente destruída A única coisa que sobrou foi um único átomo que ele guarda na cartola Quando o Ford pergunta quem ou o que destruiu a dimensão O Bill fica distante Mais distante do que em qualquer outro momento da sua vida E responde que um monstro fez isso Completamente sem reação O Stanford sugere que os dois se juntem e vão atrás desse monstro pra vingar a dimensão O Bill dá uma risada que, diferente de todas as outras Não demonstra nenhuma alegria E diz Seis dedos O monstro comeria você vivo Olha, a gente sabe que tudo que o Bill fez em relação ao Stanford Foi com a intenção de manipular ele Um grande teatrinho pra conseguir o portal Exatamente Mas de todos esses momentos Esse aqui parece ser o único que ele deixou de lado essa persona E foi genuíno de verdade com alguém Talvez essa tenha sido a primeira vez na vida dele Em que ele chegou perto de admitir o remorso e tristeza que ele sente pelo que aconteceu Real, faz sentido Imagina, tu nasceu há mais de... Quantos milhões de... Um trilhão de anos, né A conta que eu não quero Mano De uma hora, meu irmão Vem a saudade, né Alguma hora ia vir Nesse trecho do livro Nós temos uma rápida aventura do Stanford no Natal Em que ele tem que lidar com o Krampus Essa mini aventura serve pra mostrar que Por mais que o Ford estivesse muito isolado Ele não tava completamente sem contato humano Já que seu amigo e colega de trabalho Fido o Ford Sempre que podia tava lá pra ajudar ele Inclusive é ele quem derrota o Krampus Eles têm um momento pra aproveitar o Natal Como é que é? Você é mais velho que o Bill Mano, soca Eu vi ele nascendo, cara Confio Juntos e deixar de lado Toda essa coisa de cientista e portal Um dia depois Adivinha quem voltou Pensando no que aconteceu no dia anterior O Ford começa uma discussão Em que o Bill consegue contornar facilmente Fazendo a cabeça dele contra o próprio Fido o Ford Dizendo que ele não está empenhado no projeto E pode até acabar sabotando tudo Isso aqui é bem frustrante Essa situação toda é bem semelhante A um relacionamento tóxico e abusivo Por parte do Bill Em que ele manipula o Ford Pra se sentir errado e fazer o que ele quer O Ford tem um sonho esquisito Na verdade eu diria que é um pesadelo Em que três figuras surgem e avisam Sobre uma tensão grande O que possivelmente é um anagrama Pra algo maior Algo catastrófico que virá em breve Mas agora não dá tempo de descobrir isso O dia de testar o portal está mais próximo do que nunca E no grande dia o portal é aberto Porém um acidente acontece E metade do Fido o Ford é puxada pra lá Quando ele volta ele está completamente aterrorizado Falando sobre uma fera de um olho só E avisando que o Ford deveria destruir aquele portal Antes que ele cause o fim do mundo O choque é tão grande Que ele só pensa em esquecer daquilo e se demite Ao questionar o Bill sobre isso Fica claro que ele só estava usando o Ford Esse tempo todo pra criar uma ponte Entre a terra e o reino do pesadelo Pro Ford foi como se um caminhão Tivesse passado por cima dele Esse tempo todo ele se deixou ser enganado E por culpa dele o mundo vai acabar A única alternativa é destruir o portal E os diários com as anotações sobre isso Só que ele não consegue essa segunda parte Todo o trabalho da vida dele está ali naqueles livros Tanto conhecimento que ele acumulou guardado ali Será que vale tanto a pena assim Jogar tudo isso fora só pra irritar o demônio? Ele decide que não Ele não vai destruir os livros Ao invés disso ele vai destruir o próprio Bill Mas como você derrota uma criatura Que está dentro de você e te controla quando você dorme? Bom, o primeiro passo foi instalar um sistema novo de segurança Pra que o Bill não entre no laboratório e ative o portal Foi uma solução dolorosa Porque quando o Bill assumiu o controle do corpo dele Ele tentou entrar no laboratório arrebentando a porta de porrada Machucando muito as mãos do Ford O segundo passo foi procurar em outros lugares Formas de destruir o Bill Na biblioteca de Gravity Falls Ele encontra alguns arquivos da sociedade anti-Cypher Lembra deles? Com acesso ao projeto do traje de caça ao Bill Ele só precisa encontrar um cérebro Pra usar de isca pro Bill O que vai dar pra encontrar em um cemitério O que ele não tava esperando é que o próprio Bill conseguisse possuir cadáveres Isso obriga ele a sair do ali descendo um chumbo neles Através do último zumbi o Bill fala com ele Tentando manipular mais uma vez o emocional do Ford Só que dessa vez ele não cai na armadilha e dá um tiro na cara do zumbi O grande problema é que o Ford não é muito bom em montar tecnologia sozinho Sem a ajuda do Fidel Forte seria quase impossível criar aquele traje E o pior, ele tá exausto Já que não dá pra cochilar por muito tempo pro Bill não tomar o controle Então de cochilo em cochilo o Bill começa a transformar a vida dele em um verdadeiro inferno Chegou num ponto em que ele deixou o Stanford congelando bem na beirada do telhado da casa Só pra dizer, se eu quisesse eu poderia te matar E isso nem é o pior, lá dentro da casa ele deixou uma fita e várias fotos do que ele andou fazendo com o corpo do cara E olha, sinceramente, eu acho que teria sido menos pior pro Ford se ele só tivesse jogado ele do telhado A pior coisa que ele fez foi ter tentado ligar pro Stanley e falar que ele nunca amou ele Só não deu certo porque o telefone tava quebrado Ele faz um último aviso ordenando que o Stanford desça até o laboratório e ative o portal Sem se abalar, o Ford queima a fita e as fotos e grita mais uma vez que ele não vai fazer Imagina tu ter o capiroto de literalmente escuro Seu corpo sente uma dor terrível Te perturbando de gritar Eita Pense seis dedos, você me deixou entrar na sua cabeça Você entende o que eu posso fazer aqui dentro se eu quiser? Posso apertar um botão que faria cada neurônio queimar como uma dor inimaginável Posso reconectar seu nervo óptico para que o céu fique debaixo de você Posso tocar um som que aumenta de volume cada vez mais até você esmagar seu próprio crânio pra fazer isso parar Posso apagar lembranças aleatoriamente só por diversão Talvez eu já tenha feito isso O que você gostaria de lembrar? Do rosto da sua mãe? Do seu próprio nome? Quem é mesmo você? De repente Stanford entra em pânico Percebendo que não consegue lembrar do seu próprio nome E sentindo que seu corpo está sendo rasgado Você pertence a mim Não se esqueça disso O caipira te abandonou Seu pai não te quer de volta sem ter ganhado milhões Você não tem amigos E se você morresse aqui na neve Quem sentiria sua falta? Acione o portal Esperei tempo demais por isso Aliás, vou enviar alguém pra roubar seus olhos Eu não tô zoando Eu tenho um amigo que vai roubar seus olhos Você tem 72 horas Não me traia de mim Mano Stanford acorda do mundo normal Horrorizado com a experiência que acabou de passar Ele aceita o fato de que ele não vai conseguir derrotar o Bill sozinho Ele tenta encontrar o fino ou forte Mas o cara sumiu de vez Sem nenhuma outra opção A única esperança que resta é entrar em contato com o irmão dele Que ele não vê há anos Stanley Pines É a partir desse ponto que se iniciam os eventos que nós vimos no desenho Os dois se encontram Brigam O Stanford é jogado pra dentro do reino do pesadelo E o Stanley assume sua identidade E passa os próximos anos tentando trazer o irmão de volta Rapaz Brabo Nossa, e pensar que anos atrás a gente tinha pouca informação sobre o passado do Bill Tudo isso que eu falei a gente só tinha pistas de que aconteceram Eu adoro como que com esse livro deu pra entender o porquê a primeira reação do Stanford ao reencontrar o Stanley foi gritar se ele veio roubar os olhos dele Esse livro foi ótimo pra dar uma profundidade maior pro Stanford Dá pra sentir o quanto ele era isolado a ponto de ficar depressivo no início da história E depois ele fica completamente atormentado por conta do Bill O desenho passa por esse trecho muito rápido Então não fica muito fácil pra gente se sentir na pele do personagem Mas a história do Bill não termina aqui Ele continua na espreita Só esperando algum gênio idiota invocar ele de novo Ainda bem que não tem mais nenhum gênio pra fazer isso Será que não? Mas tem um idiota É... Ah, Graft Falls, é bom estar de volta A primeira aparição do Bill é no episódio 19 da primeira temporada Onde ele já surge fazendo coisas que fazem você se perguntar como esse desenho foi liberado pelo pessoal da Disney Até esse episódio a gente já viu algumas coisas bem esquisitas Mas em uma cena o Bill conseguiu provar que ele é mais sinistro do que todas as outras criaturas até então E o fato dele ser imprevisível faz com que toda vez que ele aparece ele vem com alguma bizarrice nova Que faz todo mundo ficar ansioso pra ver ele de novo E foram muito espertos em colocar ele em poucos episódios Graças a isso praticamente todas as cenas dele ficam na nossa cabeça já que elas não são muitas Principalmente porque não é só a esquisitice do personagem sozinho A personalidade dele e o jeito que mistura humor com terror é ótima O Bill é daquele tipo de personagem que se ele tá rindo, você tá rindo Se ele fica sério, você fica sério Quando ele tá na tela ele puxa toda a atenção Ele vira estrela E durante as suas primeiras aparições ele faz o que ele sabe fazer de melhor Tirar vantagem dos defeitos das pessoas Nesse primeiro episódio que ele surge ele faz um acordo com o Gideon Pra invadir a mente do Stanley E roubar a senha do cofre que guarda a escritura da cabana do mistério Enquanto ele tá na mente do Stan, ele quase destrói a Mabel e o Sus Porque o Dipper não tava lá na hora que eles precisavam Isso porque ele passa a maior parte desse episódio com raiva do Stan Por achar que o velho odeia ele Já na próxima aparição ele consegue enganar o Dipper diretamente Fazendo a cabeça dele contra a própria irmã E ó, eu sei que tem muito fã de Gravity Falls Que deu razão pro Bill no que ele falou sobre a Mabel Eu tô ligado que tem uma galera aí que ia apertar a mão dele Brigas, conflitos, desentendimento, egoísmo, insegurança, medo Tudo isso forma uma arma poderosa pro Bill Qualquer pessoa que guarda essas coisas pra dentro de si Tem uma chance gigante de ser enganada por ele E isso ele achou de sobra na família Pynex Ele usou a insegurança do Stanford pra conseguir se aproximar dele Elogiando a sua inteligência Por fazer o cara construir um portal sem nem saber de onde é que isso ia dar Usou as situações que a Mabel faz o Dipper passar Pra manipular ele a fazer um acordo em que ele perdeu o corpo E quase perdeu os diários também E por fim se aproveitou do medo da Mabel De se separar do irmão pra enganar ela E pegar a fissura interdimensional Que era só o que faltava pra juntar os universos E em cima dos erros e defeitos dos Pynex Depois de tanto tempo ele finalmente conseguiu Ele finalmente completou o plano que tava em prática há centenas de anos É E vimos no que deu Se o Bill já era a maior ameaça antes Quando ele tava limitado Imagina agora então que todos os limites foram quebrados Ah é, é claro A gente tem mais uma cena dele fazendo alguma coisa perturbadora Uma das menores coisas do Bill Cara, essa cena do pai ali Da lorinha Ai caraca Já me fugiu o nome dela É Mano Que cena perturbadora meu irmão Cruze A Pacífica Lembrei Caraca Mano É uma parada que ele falou aqui Realmente Como é que isso passou Pela Disney Como é que a Disney ela aprovou Tá ligado Um desenho desse Tudo bem que Pode ser que não seja pra Pra criancinha e tal Mas mano Mesmo assim cara É uma parada bem pesada Que eu não imaginaria Ver na Disney Tá ligado Ter conseguido usar 100% dos poderes dele É que ele é um ótimo exemplo De como usar um vilão Que é indiscutivelmente mais poderoso Que os protagonistas em uma história Em nenhum momento Fica forçado o embate dele Com os protagonistas Porque mesmo ele se tornando Extremamente poderoso A história logo em seguida Coloca uma nova limitação nele Que é o fato dele estar preso Em Gravity Falls E a única pessoa que pode resolver isso É o Ford Que obviamente não vai ajudar ele A não ser que o Bill Obrigue ele torturando as pessoas Que ele quer proteger Que são os protagonistas Ou seja Ao mesmo tempo em que os protagonistas Vão entrar em conflito Com um vilão Que é mil vezes mais poderoso Que eles Eles não vão ser destruídos Logo de cara Porque o vilão Não pode matar eles Porque senão O plano dele vai por água abaixo Isso é um jeito muito esperto De usar um personagem vilão Mais poderoso Que todo mundo na história Sem precisar enfraquecer ele Ou tornar ele um idiota E o jeito que ele é derrotado Também faz todo sentido Como eu disse O Bill sabe se aproveitar Dos conflitos humanos Como ninguém A vida toda do Bill Foi cercada disso Caos, confusão, etc E é por isso que ele consegue Colocar as pessoas Umas contra as outras Com tanta facilidade Mas tem um problema aí Pra cada emoção negativa Existe uma positiva equivalente Você sentir raiva de alguém Não torna impossível Que você perdoe a pessoa No futuro Você sentir medo Não significa que você Nunca mais vai sentir coragem Você se sentir triste Não significa que você Nunca mais vai se sentir feliz E como o Bill Passou tanto tempo Vivendo dessas emoções negativas Ele nem sequer cogita A possibilidade Dessas emoções serem revertidas E os Pines Por mais que sejam Facilmente manipuláveis No fim Ele sempre dá uma volta Por cima Por causa disso Na primeira vez O Dipper entende Que na real Ele tava enganado Sobre o Stan E graças a isso Ele descobre Que também consegue Lutar contra o Bill No plano mental Na segunda vez A Mabel escolhe Sacrificar toda aquela Ópera de fantoches Que era importante Pra ela Pra salvar o irmão E por fim E por fim Quando tudo parecia perdido Porque mais uma vez O plano final Pra derrotar o Bill Deu errado Por conta de um desentendimento No último momento Os gêmeos Stan Fazem um plano juntos Pra derrotar o Bill Durante a primeira discussão Que o Stanford teve com o Bill O Bill termina dizendo Que quando ele não sabe O que fazer Ele tem um truque Pra descobrir em quem Ele deve acreditar E o truque é Não confie em ninguém E no fim das contas Foi o ato de confiança Entre dois irmãos Que causou a derrota dele A única coisa capaz De derrotar Bill Cypher Foi um sentimento Que ele se recusou a entender Essa cena foi maravilhosa Foi muito boa Na moral Cinema Absolute Completo E olha Essa teimosia é persistente Até depois de ser destruído No nosso mundo E condenado a terapia infinita Numa reabilitação cósmica Ele continua negando A realidade Culpando tudo e todos Pela situação Na qual ele terminou E é desse jeito Quebrado Triste E esquecido Que Bill Cypher Foi visto Pela última vez Mano Nossa É Trilhões de anos Não Um trilhão de anos E não mudou Eita Mas Então né Aí tem esse livro Do Bill E mano Você não vai acreditar O livro é muito maneiro Você abre ele E já tem o Bill Todo monstrão Bizarro Aí Tem uma parte lá Que ele tá numa arte Toda realista Tipo as do Trevor Henderson Tá ligado Maneiro demais Aí tem uma outra parte lá Que ele te faz matar um elfo Pra continuar lendo Você precisa ler o livro do Bill É muito bom Muito maneiro Tá ligado Eu só não entendi O negócio lá da flor Bom gente Ah esse daqui é melhor do que esse Nesse caso aqui Eu prefiro ficar quieto Tá ligado Porque mano O final foi muito bom Foi absoluto cinema Também Tá ligado Foi uma parada que Eu demorei Como eu já falei Nos primeiros seis episódios De Gravity Falls Assim me conectar logo de cara Embora eu achei interessante A premissa e tal Mas Nos seis primeiros episódios Da primeira temporada Eu não me conectei logo de cara Do sétimo em diante Até o final Meu Deus do céu Meu irmão Foi absoluto cinema Tá ligado Muito bom mesmo o desenho Por mais que tenha sido Só duas temporadas Tá ligado Os livros eu não li A galera tava até falando Sobre eu li e tal Mas Enfim Talvez eu vejo Óbvio Eu não sei Mas De qualquer forma É uma obra Muito maneira Que eu não esperava Que a dona Disney Fizesse Cara Sinceramente Foi muito bom Era a época que a Disney Fazia umas paradas boas Enfim Tomara que essa época Volte ainda Sei lá Ou não Enfim Bom É isso gente Vou ficar por aqui Vou deixar o link aí na descrição Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família Amigos e família Amigos e família E aí Tchau Tchau Tchau